Chega ao fim o maior concurso de stand-up comedy alguma vez feito em Portugal. No palco, ao vivo e a cor, desenfrenta 300 espectadores e 100 preconceitos. Seis finalistas lutaram pelo primeiro lugar do pódio e foi rir do início ao fim. Estou muito contente, sinceramente, porque posaram no cartaz do Mundo Martístico, não estava à espera. Eu era Daniel Silva, posaram dar gol, não sei se deram direito, dar gol com guia, guia de gay. Senti que naveguei, que fiz rapel com este público. Eles estão maravilhosos, estão incríveis, a energia é muito boa. Foi um prazer, foi um prazer do coração estar aqui. E acho que é uma iniciativa maravilhosa para dar lugar a novas caras, novas vozes, novos talentos. E estou muito grato, muito orgulhoso de ter participado, ter tido este feedback incrível. E só me dá um boost gigante para continuar e fazer mais e melhor. Que eu tenho muito para aprender, mas uma foca é esta, é estar aqui para entreter. Eu vi na atuação do Dagu uma grande mensagem contra a homofobia e a forma como ele nos contagiou a todos, forma desprendida, como assumiu ser gay, foi extraordinária. Mas ainda assim não parece que tenha sido o nosso critério de votação. Nós ficamos efetivamente rendidos à forma como ele agitou toda a gente, como se movimentou em palco, como nos fez rir do primeiro ao último minuto da sua atuação. Mas olha, se tiver tido esse efeito de mensagem, também nesse aspecto foi bom. Dagu foi o último a rir dos 89 participantes do concurso organizado pela Sábado, no âmbito do 18º aniversário da revista, em que Sandra Felgueiras, Paula Oliveira, Nilton e Tiago Dores tiveram em mãos a difícil escolha de apurar apenas um vencedor. Foi uma noite muito divertida e acima de tudo arrojada, porque eu acho que nós conseguimos aqui quebrar aqueles tabus e mostrar que através da revista Sábado imprimimos aqui uma dinâmica nova, que é o trazer o humor para o centro das atenções. Dagu foi o grande vencedor, mas todos os finalistas são agora contemplados com a participação em 10 espetáculos num roadshow a nível nacional, que conta com o Marco Horácio como mestre de cerimónias.